Música Bendito seja Deus Bendito Deus Pai Bendito Deus Filho E Deus Espírito Santo Olá meus amigos Que Cristo abençoe A cada um de nós Olá meus amigos e amigas Você está ligadinho conosco Estamos ao vivo pela TV Adenes Chamas Web Rádio Temos hoje uma mensagem de fé Uma mensagem de esperança Da parte de Deus Que Deus abençoe Fique conosco A palavra de Deus Ela tem poder para mudar as nossas vidas A palavra de Deus Ela transforma e liberta A Ele toda a honra Toda a glória E toda a majestade A palavra de Deus Que nós iremos pregar Na noite desse dia Fala da morte Da ressurreição de Jesus A morte de Cristo na cruz Do Calvário Ele morre na cruz Ele morreu por nós na cruz Porque Ele deu a vida por nós Então a Ele Damos glória E veneramos Seu nome nessa noite E dizemos Bendito seja Deus Bendito seja o nosso Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus No Evangelho de Mateus Capítulo 27 Versículo 45 Porque desde a hora sexta Até a hora nona Houve trevas Sobre toda a terra E por volta das Da hora nona Chamou Jesus Em alta voz E disse Eli Eli Lamassabactam O que quer dizer? Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? E alguns dos que ali Estavam ouvindo isso Diziam Ele chama por Elias E logo um deles Correu A buscar Uma esponja E tendo Embedecido Embedecido De vinagre Ou embebedido De vinagre Colocando na ponta De um canis Ou de uma vara Deu-lhe de beber E os outros Porém diziam Deixa Vejamos se Elias Vem Salvá-lo Se Elias Vem buscá-lo No versículo 50 Jesus exclamando Outra vez Com grande voz Entregou o espírito E esse que o véu Do santuário Se rasgou Em duas partes De alta a baixa Tremeu Tremeu a terra Aquilo havia Ele havia dito Que ao terceiro dia Ele ressuscitaria Pois havia de perecer Seria entregue Nas mãos dos pecadores Como corteiro Como corteiro Não abriu A sua boca Palavra de Deus Palavra de Deus Que nós pregamos Palavra de Deus Que nós Propagamos Na terra dos viventes Então tudo é possível Tudo é possível Que crê Você está comigo agora Ao vivo Ao vivo Através Da rede mundial De internet Estamos Ao vivo São 22 horas E 13 minutos Pela TV Ardena em chamas Então nós pregamos Um Cristo Que tem Vida Deu vida para nós Um Cristo Ressurreto Que ressuscitou Dentre os mortos Ele deu a vida Para nós Ele foi entregue Nas mãos Dos pecadores Para que tenhamos Vida Eterna Nós vemos No versículo 45 Desse mesmo Contexto De Mateus 27 Ou seja Que desde A hora A hora nona Houve trevas Em toda a terra Jesus é levado Ao Gógata O lugar Da caveira E ali Ele clama Eli Eli La massa Bactame Por que me Desamparaste Por que me Desamparaste E muitos Zombavam dele Muitos Zombavam dele Muitos Diziam Ele chama Por Elias Muitos Zombavam Dele E diziam Ele chama Por Elias Vem salvá-lo E logo Meu querido Esse é o sofrimento De Cristo O que ele fez Por nós Porque a palavra Diz Que ele foi esbofeteado Ele foi humilhado Ele foi chicoteado Ele entregou A sua vida Por nós Por cada um De nós Pela humanidade Por este povo Então a ele Rendemos glória E honra Glória E honra Mas Jesus Clamando Em alta voz Ele entrega O seu espírito E eis que o véu Do templo Se rasgou De alta A baixa A terra Tremeu Fenderam-se As rochas Porque algo Grande acabou De acontecer Abriram-se Os sepulcros Muitos Corpos Dos que dormiam Ressuscitaram Então Esse É o poder Da ressurreição De Jesus Esse é o poder Da ressurreição De Jesus No versículo 51 O véu do templo Se rasga De cima Abaixo Então Meus amigos Meu querido ouvinte Você que está Comigo agora Creia nesse Deus Creia nesse Jesus Que nós pregamos O que ele fez Por nós O seu sacrifício No versículo 38 Ele foi crucificado Com dois ladrões Uma à sua direita E outra à sua esquerda Eles colocaram Na sua cabeça Puseram-lhe Escrita E que dizia Era uma acusação Dizia Este é O rei Dos judeus É o rei Dos judeus Tudo isso Para que tenhamos Vida E vida Eterna Isso que iam Passando Blasfemavam Dele Maneando A cabeça Diziam Tu que destrói O santuário Em três dias Redificas Eles zombavam De Jesus Meu amigo Eles zombavam Do Messias Diziam Tu que vivias Pregando Para nós Que em três dias Destruiria os templos Redifica Agora Salva A ti mesmo Se és O filho De Deus Desce Dessa cruz E os sacerdotes Escribas E anciões Escarneciam Dele E diziam Olha Salvou Os outros Mas a si mesmo Não pôde se salvar E é Rei de Israel Desça Dessa cruz E creiamos Nele Então Meu querido Zombaram Dele Zombaram Várias Vezes Cuspiam Nele Riam Se dele Porque A palavra De vida Eterna Estava com ele Mas muitos Não queriam aceitar Muitos Não aceitavam Essa palavra Não é? Muitos Não aceitavam Aquilo que ele Trazia Para nós Porque ele É Deus Veja que No versículo 47 Alguns que estavam Vindo isto Diziam Chama agora Por Elias Tudo isso Que acontece Dentro deste texto De Mateus 27 45 Adiante É um plano Que foi criado Um Jesus Que deu a vida Por nós Aquele que Deus Enviou Para nós O filho De Deus O seu filho Unigênito Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele Cresça Ou creia Ou corra Para os seus pés Não pereça Mas tenha a vida Eterna Para aquele que correr Para os seus pés Tenha a vida Eterna Glória a Deus Então É necessário Crer É necessário Crer No versículo 45 Desde a hora Sexta A hora Nona Sexta Até a hora Nona Ou seja Houve trevas Sobre a terra E por volta Da hora Nona Jesus clama Dizendo Eli Eli Sabacas La Sabactane Ele diz Deus meu Por que me Desamparaste Então Esse é o sofrimento De Jesus Essa é a flagelação De Jesus É o que ele Passou por nós Levado pelos pecadores Pelos romanos Ao lugar Da caveira Ao lugar Chamado Lugar Da caveira Como ovelha muda Não sequer Nem abriu A sua boca Então Uma obra Foi criada Um sacrifício Foi feito Através dele O seu sangue Há poder No seu sangue Há poder Nós vemos No versículo 48 Observe o contexto Que os guardas Ficavam Inquietando ele Não é? Com vinagre Umedecido Na esponja E colocado Na ponta De um canis E tentavam Dar-lhe de beber E muitos diziam Deixa ele Rapaz Deixa que Vejamos se Elias Vem salvá-lo Então meu amigo Você que está Comigo agora Diga graças A Deus Não podemos Deixar Que o sacrifício De Jesus Esse plano De redenção Foi criado Para nós Essa obra Extraordinária Aquilo que ele Fez por nós Não pode ser Lançado ao léu Não pode ser Esquecido Jamais Jamais Pode Ser esquecido Quando Muitos achavam Que nada Iria acontecer Quando muitos Zombavam Dele Quando muitos Ainda estavam Escarnecendo Dele Ele começa A aclamar E diz Senhor Entrega O meu Espírito É muito Forte É muito Forte Glória a Deus O que é que Acontece Eis que o véu Do templo Se rasgou De alta A baixa Em duas partes O texto O texto diz Que a terra Tremeu Fenderam-se As rochas E abriram Os sepulcros E aconteceu Algo Grande Extraordinário Muitos corpos De santos Que dormiam Ressuscitaram Então É muito Forte Então Meu querido Você que Chega agora E nos ouve Você que está Conosco Ouvindo essa Transmissão De fé Esse é o Jesus que nós Pregamos É o Cristo Que nós Veneramos É o Deus Que nós Adoramos Porque Ele está No Pai E o Pai Está no Filho Porque Ele é Deus Porque Ele É Deus Ele é Deus Ele é o Deus Que fez Os céus E fez A terra Ele é o Deus Que está Conosco Ele é o Deus Que opera Sinais Maravilhos Nós vemos Que Escribas Sacerdotes Hipócritas Raça De víboras Ficavam Ali No cume Do monte Zombando Não Não desperdiçavam A oportunidade De zombadilhe E diziam Deixa Deixa Salvou Os outros Mas não pode Se salvar A si mesmo Eles diziam Desça Desça Deus Santo É o nome De Jesus Veja que Até Muitos Que estavam Em sepulcro Ressuscitavam No versículo 53 Desse meio Contexto Diz que saindo As pessoas Do sepulcro Depois da Ressurreição De Jesus Elas foram Vistas Entrando na cidade E apareceram A muitos O centurião Que Que os guardava O centurião Que guardava Jesus Vendo o terremoto E tudo Que se passava Ficaram Possuídos De tremor E diziam Verdadeiramente Este homem Era o filho De Deus Esse homem Era O filho De Deus Então Meus queridos Palavra De Deus Glorifique-se Deus Exalte-se Deus Creia Nesse Jesus Creia No Messias Vindouro Que há de vir Creia Na ressurreição Da vida Após a morte Creia Na promessa Dele Para nós Quando ele diz Em João 14 Não se turbe O vosso coração Creia Em Deus Creia Também Em mim Na casa De meu pai Há muitas Moradas Se não fosse Assim Eu não Vô Teria Dito Pois vou Preparar Um lugar Está aí Um sacrifício Uma promessa Cumprida Nesse momento Se cumpre O que ele havia Dito para os seus O que ele havia Dito para os seus Que ele seria Entregue Nas mãos Dos pecadores Que como Cordeiro mudo Ele não Abriria A sua boca Então nós Pregamos Esse Cristo Esse Cristo Que tem mudado As nossas vidas Que tem mudado A sua vida E a vida De muitos Vai mudar Depois levado Não é Porque José Darimateia Junto com outros Junto com Nicodemus Eles pedem Aponso Pilatos Para que Para que sepulte Jesus Deixem o sepultado Elevado Ao túmulo É selado Dentro de um túmulo É envolvido Em um lençol Tem o túmulo Selado Com uma pedra Glória a Deus Mas não Imaginavam Ninguém Poderia Imaginar Ninguém Poderia Conjecturar Que algo Grande Acontecesse Que algo Grande Poderia Acontecer Que algo Grande Poderia Acontecer Porque Nós vemos Um Cristo Que prometeu E que cumpriu Sua palavra E nós Dizemos E pregamos Dizemos Para você Ele Ressuscitou Ele Ressuscitou Glória A Deus Aleluia Bendito Seja O nosso Deus Santo Deus Maria Madalena E a outra Maria Foram ver O sepulcro É o que Vemos No capítulo 28 E algo Grande Acontece Esse é um Momento Crucial Porque houve Um grande Terremoto Porque Um anjo Desceu Do céu Chegou-se Removeu A pedra E sentou-se Sobre ela E o texto Diz que O seu aspecto Era como Um relâmpago E suas vestes Era como A neve A palavra Diz que Os guardas Ficaram Apavorados Tremeram De medo Ficaram Assustados Totalmente Assustados Tremeram De medo Apavorados Pareciam Que estavam Mortos Pareciam Que estavam Sem vida Aleluia Queridos Não Não História Da carochinha Não Era Invenção Dos que Seguiam Jesus Não Era Invenção Dele Como Muitos Pregavam E diziam Que ele Estava Criando História Herodes Juntamente Com Pilatos Achavam Que era História Da carochinha Que tudo Aquilo Que Jesus Falava Não Iria Acontecer Então Nós Vemos Um Momento Crucial É Maravilhoso Os guardas Caíram Como Mortos Mas O anjo Dirigiu-se As mulheres E disse Não Temas Porque Sei Que Buscai A Jesus O que Foi Crucificado E a Palavra Tremenda É O capítulo 28 De Mateus Versículo 6 Quando ele Diz Ele Não Está Aqui Ressuscitou Como Havia Dito E Prometido Como Havia Dito Então Ele Dizia Para Ela Venham Ver Venham Ver Onde Ele Jazia Então Ele Dizia Agora Vá Depressa E Diga Aos Seus Discípulos Diga Aos Discípulos Que Ele Ressuscitou Dentro Dos Mortos Glória A Deus Que Vai Adiante De Vós Para Galiléia E Lá Vocês Vereis Como Ele Havia Dito Ou Como Eu Estou Dizendo E Elas Saíram Apressadamente Do Sepulcro Tomadas De Medo De Tremor Com Alegria Correram Anunciaram Aos discípulos Tudo Que Havia Acontecido Então Meu amigo Minha amiga Nós Damos Glória A Deus Nós Sentimos A Presença De Deus Então Você Que Está Comigo Aqui Agora Nós Entendemos Que Palavra De Deus Que Nós Acabamos De Ler Palavra De Deus Que Nós Acabamos De Relembrar A Morte De Jesus A Ressurreição De Glória A Deus É Prioridade É Crucial Que Você Creia Que Você Continue Crendo Que Nós Continuemos Crendo Nesse Evangelho Pregando Esta Palavra Que A Vida Eterna Que A Promessa De Vida Eterna Está Guardada Para Nós É Portanto Lembrarmos Que O Que Ele Prometeu Irá Se Cumprir O Que Ele Prometeu Irá Se Cumprir Nas Nossas Vidas Glória A Esse Deus Não É Em vão Tudo Isso Que Ele Passou Não É Em vão As Zombarias Que Ele Passou Chicoteado Furado Com A lança No Seu Peito Zombado Pelos Seus Perseguidores Zombado Pelos Fariseus Pelos Hipócritas Escribas Hipócritas Por Aqueles Que Não Recebiam Sua Mensagem Glória Deus Então Nós Vemos Meu amigo Um Deus Que Nós Pregamos Um Deus Que Cumpriu A Sua Promessa A Ele Toda Honra Toda Glória E Toda Amastade Há Tempestades Que Não Podem Mudar Aquilo Que Nós Criamos Há situações Nesta Terra Que Não Podem Tomar Frente Daquilo Que Nós Cremos É Crucial Crer Na Promessa É Crucial Enxergar O Caminho Reto É Crucial Que Nós Entendamos Glória Deus Que O Tempo Está Próximo Que Os Céus Se Rasgarão Que Este Povo Que Ele Chama Pelo Seu Nome Especial Zeloso De Boas Obras Esse Povo Que O Aceitou Esse Povo Que O Prega Até Hoje Receberá Um Galardão Uma Vida Eterna É Crucial Que Criamos Na Sua Promessa Porque Porque A Sua Promessa Ela É Vindura Então Ele Dizia Pai Eu Entrego O Meu Espírito Glória Deus Queridos Você Que Está E Agora Jesus Não Vai Ressuscitar Ele Já Ressuscitou Porque Muitos Ainda Acham Que Ele Vai Ele Não Vai Ele Já Ressuscitou Um Plano Foi Criado Uma Promessa Foi Exposta Um Sacrifício Glória Deus Então Você Que Nos Ouve Seja O Primeiro A Tomar Uma Atitude De Crer A Buscar A Correr Para Os Pés De Jesus Porque Ele Disse Para Nicodemos Todo Aquele Que Crer Está Salvo Mas Aquele Que Não Crer Já Está Condenado Porque Ele Disse Para Nicodemos Ele Disse Para Nicodemos Que Ele Teria Que Nascer De Novo Para Ver O Reino De Deus Ele Diz Que Deus Enviou Seu Único Filho Filho Unigênito Para Que Todo Aquele Que Nele Crer Não Pereça Mas Tenha A Vida Eterna Tem Tenha Tem Glória A Glória Diga Graças A Deus Você Está Bem Com Deus Você Ainda Crer Nesse Jesus Você Ainda Crer Nessa Promessa De Ressurreição É Viável Acreditar Que Você Ainda Crer Na Promessa Desse Deus Glória Deus Nós Vemos Que Quando Ele Estava Na Cruz Porque Ele Foi Posto Na Cruz Com Dois Ladrões Um A Sua Direita E Outro A Sua Esquerda E Tinha Um Que Jogava Pragas Tagarelava Contra Jesus Praquejava Contra Ele Mas Tinha Outro Que Dizia Ele Não Tem Culpa Alguma Não Houve Erro Nesse Porque Nele Não Havia Erro Nele Não Havia Dolo Nele Não Havia Falhas Nele Não Havia Pecado Então Este Que Diz Assim Cheio De Tremor Demostrando Frutos Dignos De Arrependimento Ele Diz Senhor Eu Quero Estar Contigo No Paraíso É Tão Forte É Tão Tremendo Que Diante Da Dor Diante De Sofrimento Diante Da Tristeza Em Saber Que Vai Perecer Que Vai Morrer Alguém Se Desperta E Diz Eu Creio Eu Quero Estar Contigo No Paraíso Ele Diz Ele Ele Tem Culpa Alguma Nós Pecamos Nós Falhamos Nós Mas Ele Não Fez Nada Então Quando Ele Diz Eu Quero Estar Contigo No Paraíso Aí Jesus Diz Eu Acho Tremendo Esse Momento É Crucial Ele Diz Ainda Hoje Estarás Comigo No Paraíso Glória Deus Aleluia Então Diga Graças A Deus Você sente A Graça De Deus Então Aí Nós Entendemos O Plano De Redenção O Atributo De Deus O que Acontece Quando O Homem Crê Quando Ele Se Arrepende Quando Ele Se Entrega Quando Ele Deixa De Lado As Vaidades Humanas Mudanas Quando Ele Deixa De Lado Os Orgulhos Quando Ele Que É Um Pecador Que Não É Nada A Vida Da Pessoa É Mudada Reconhecimento Reconhecimento É Aquilo Que Nós Pregamos Em Lucas 19 Quando Zaqueu Se Humilha Diante De Jesus E Quando Ele Vê Quando Ele Está Diante Do Perfeito Deus Homem Ele Sente Tanto Temor E Tremor Que Ele Diz Tudo Que Eu Tenho Feito Se Eu Tenho Roubado De Fraudado Alguém Eu Devolvo Quatro Vezes Mais Frutos Dignos De Arrependimento Então Querido Palavra De Deus Palavra De Deus Que Muda A Vida E Transforma Nós Sentimos Essa Graça Cristocêntrica Porque Pregamos Jesus A Natureza Da Sua Mensagem A Sua Obra O Que Ele Deixou Para Nós Para Que Ele Veio O Seu Sacrifício A Sua Ida A Sua Ida Sangrenta A Caminhada Sangrenta Ao Lugar Da Caveira Ao Gógata Eles Chamavam De Tinha Um Formato De Uma Caveira Então Dizia É O Lugar Da Caveira Tudo Isso Foi Feito Por Nós Então Todos Viram O Que Aconteceu Houve Trevas Houve Terremoto Glória Deus Que Deus Abençoe A Sua Que Você Creia Que Você Corra Para Os Pés De Jesus É Preciso Crer Ele É Preciso Cremos Nessa Mensagem Essa Mensagem Vindoura Escatológica Veja que Quando O Mensageiro Aparece A Daniel Ele Diz A Visão É Para Muitos Dias A Visão É Para Muitos Dias Essa Obra De Deus Sobre A Vida Dos Homens É Uma Obra Continuada Não Tem Fim Não Tem Fim Glória Deus Deus Primeiros Serão Os Terradeiros E Os Terradeiros Serão Os Primeiros Tudo É Possível Sim Tudo É Possível Que Crê Meu Amigo Minha Amiga Você Que me Ouve Agora Tudo É Possível Que Crer Se Creres Verás A Glória Desse Deus Glória Deus Então Você Que Está Do Outro Lado Da Web Estamos Ao Vivo Você Que Chegou Agora Na TV A Web Rádio Esse É O Jesus Que Nós Pregamos As Nações Ele Que Deu A Vida Por Nós Criou Um Plano De Redenção E Salvação Eterna Ele Foi Levado A Cruz Como Ovelha Muda Diante Dos Seus Tosquiadores Ele Não Abriu A Sua Boca Ele Sucumbiu Ele Rendeu O Seu Espírito Foi Levado Ao Tumbo Mas Ao Terceiro Dia Ele Ressuscitou Para Glória De Deus Ele Ressuscitou Digam Graças A Deus E Nós Esperamos Porque Ele Diz Esse Mesmo Jesus Que Vós Vê Subindo Um Dia Voltará Para Nós Glória Deus Então Ele Voltará Para Nos Levar Para Que Onde Ele Estiver Nós Estejamos Também Palavra De Deus Creia Na Palavra De Deus Esse Jesus Que Nós Pregamos Esse Jesus Que Nós Veneramos O Messias Vindouro O Rapone Da Galileia O Perfeito Deus Homem Ele Prometeu E Ele Vai Cumprir Na Sua Vida Não Desista É Tempo De Se Levantar É Tempo De Crer É Tempo De Adorá Lo É Tempo De Exaltá Lo Glória Ao Nosso Deus A Ele Glória Poder E Majestade Palavra De Deus Queridos Que Deus Abençoe Que Deus Abençoe A Sua Vida Que O Senhor Te Abençoe Te Guarde Que O Senhor Resplandeça Sobre Teu Teu Rosto E Te De A Paz Que Você Não Deixe De Crer Não Deixe De Venerar Resistir Resistir O Diabo E Ele Fugirá De Vós Chegar A Deus E Deus Chegará A Vós Resistir O Diabo E Ele Fugirá De Vós Pranteai Se Humilhai Quebrantai Se Humilhai Diante Do Nosso Deus E Deus Vai Te Exaltar Então Resiste O Diabo E Ele Fugirá De Vós Chegue Se A Deus E Deus Chegar A Vós Também Que O Senhor Te Abençoe Que O Senhor Abençoe A Sua Casa Em Tempos De Guerra Permaneça Firme Na Fé Não Desista Ele Está Com Nosso Ele Está Comigo E Está Com Você Palavra De Deus Palavra Que Transforma E Muda Nossas Vidas Nós Ficamos Por Aqui Curta Compartilhe Seja Um Evangelista Se Inscreva No nosso Canal Na Web TV Ardenes Chamas Seja Um Escrito Que Deus Abençoe 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 Amém.